A Polícia Militar foi informada do achado de cadáver na tarde desta segunda-feira em Pato Branco, no Jardim Primavera. O local foi isolado pela Polícia Militar, um bosque bem fechado no bairro, e com uma casa mais próxima a cerca de 30 metros do local. Talvez por essa razão, o corpo, que pelos sinais cadavéricos parece ter sido morto ou falecido no local, há 20 ou 30 dias atrás, não foi descoberto antes. O capitão Benjamin falou sobre o quadro encontrado pela PM do local. Ontem, no final da tarde, nós tivemos uma solicitação de um cidadão que estava transitando pelo bosque aqui no Jardim Primavera e acabou localizando um corpo. Junto com ele havia uma carteira com documentos e esse cidadão, assim que ele saiu do bosque, já se dirigiu a um estabelecimento comercial ali da Redondeza, comentou sobre o fato e já foi acionada a polícia em razão disso. Nós fomos até o local, realmente nos deparamos com a situação ali mencionada, se tratava de um corpo, em princípio de um masculino, e ainda não sabemos se se trata da pessoa que está de posse, que tinha os documentos, se era a mesma pessoa que se tratava os documentos, então isso vai ser averiguado. E não sabemos ainda se era um homicídio ou simplesmente foi uma pessoa que acabou tendo um mau súbito ou algum outro problema e acabou vindo a falecer ali naquele local. É claro que os legistas vão atestar isso, mas aproximadamente acredita-se que há quanto tempo estava o corpo ali? Pelo estado de composição avançado, nós acreditamos que em torno de 20 a 30 dias, mais ou menos acreditamos que seja isso. Os documentos encontrados no local indicam ainda extraoficialmente que seria Cleberson Luciano de Oliveira, de 45 anos, de Santo Antônio do Sudoeste. A polícia militar isolou a área até a chegada do Instituto de Criminalística e da equipe de investigadores da 5ª SDP, onde foi instaurado inquérito policial para apurar o caso. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco, onde permanecerá até a sua identificação.